Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês, rigorizada no vídeo de hoje, manos. Eu vou estar ensinando pra vocês como que se joga os mapas do workshop, ou você criar uma sala privada com aqueles modos Rumble muito louco pra você jogar com os amigos, mano. Muita gente vem perguntando isso desde o vídeo que eu fiz jogando Rumble de um segundo com meus amigos em sala privada e também no último vídeo aí que eu fiz de corrida jogando com o pagode no mapa do workshop. Muita gente não sabe como que se joga esses mapas com os amigos online, digamos assim, né? Não é bem online, mas é com os amigos, ok? Bom, já queria dizer que você precisa de dois programas pra estar aí fazendo isso, mano. O Rocket Launcher, que é meio, obviamente, que você precisa dele pra executar a ação lá de host da sala. Enfim, mano, o link do Rocket Launcher estará na descrição. Você entra lá no link, clica no botão azul de download que vai aparecer e vai vir essa pasta em RAR. Você clica com o botão direito, o Strike, vai vir esses arquivos certinho, beleza? E você também precisa do Hamashi, manos. Bom, o Hamashi não é necessariamente o Hamashi, pode ser também um outro programa aí de compartilhamento de rede como o Evolve também, que funciona muito bem. O Hamashi dá certos erros em alguns computadores, então se der algum erro com o seu PC, mano, baixe outro programa que tem a mesma função do Hamashi, beleza? Já que eu uso o Hamashi e vou estar ensinando como fazer por ele. Mas nos outros é basicamente a mesma coisa. Bom, aqui em cima do nome do seu computador, o meu é Guilherme PC aqui, vai estar aparecendo dois IPs. O IP da versão 4 barra o seu IP da versão 6. Eu vou estar tapando o meu IP pra não dar nenhum problema, mas enfim, aqui vai estar aparecendo o IP pra vocês, beleza? E bom, mano, primeiramente, já quero dizer que os amigos que irão jogar com você na sala também tem que ter esses dois programas. Eles tem que ter o Rocket Launcher e eles tem que ter o Hamashi também, beleza? Senão, não vai funcionar. Bom, vocês vindo aqui no Hamashi, você tem que criar uma rede, mano. Como criar uma rede? É só criar uma nova rede aqui nesse botão grande. Ou vocês vêm aqui em rede e criam uma nova rede, beleza? Bom, vindo aqui em criar uma nova rede, eu vou colocar o ID da minha rede, que será o nome da sala que eu vou criar. Pode ser qualquer nome, eu vou botar aqui qualquer um só como exemplo. E a senha também eu vou botar qualquer uma, beleza? Mas vocês tem que se lembrar aí da senha que é mais importante. Bom, a senha eu trolei porque eu não sei o que eu digitei. Vou ter que digitar uma coisa que eu lembre, né? Aí, beleza. Criando a rede, vai aparecer essa rede aqui, 1 barra 5, que seria uma pessoa de 5 que tem na sala, que seria só eu, certo? Bom, o seu amigo tem que entrar nessa rede também. Então, ele vai vir aqui em rede, entrar em rede existente. Ele vai colocar o ID da sua rede, que seria esse nome aqui estranho. E a senha que eu coloquei, que vocês iriam colocar outra no caso. Bom, ele fazendo isso, ele vai entrar na sua rede. Vocês vão conseguir ver o nomezinho do PC dele aqui embaixo e tudo mais. Bom, primeira etapa concluída, mano. Se ele entrou na sua rede do Hamashi, já está certo aí pra executar a sala no Rocket League. Bom, agora eu já vou finalizar aqui o Hamashi. Me dá uma minimizada, né? Agora, vocês já podem, na verdade, entrar no Rocket League. Porém, primeiro eu vou entrar aqui no Rocket Launcher. Vou colocar não. E eu vou vir aqui em Settings, em General. E eu vou habilitar essa opção Auto Load Modus. Já está habilitada, porque eu já deixo essa opção habilitada, já que é melhor. Então, se o seu não está habilitado, eu recomendo habilitar que fica mais fácil pra você entrar no Rocket League depois. Não precisa ficar minimizando o jogo. Bom, se você quer jogar só numa sala, num mapa normal, num DFH, jogando um Rumble de um segundo, ou jogando com 50 bolas, enfim. Você já pode iniciar o Rocket League agora. Porém, se você quiser entrar num mapa da Workshop com seus amigos, você tem que vir aqui em Map Swapper, dar um Refresh, ok? Vem aqui nessa lista que vai aparecer todos os mapas da Workshop que você se inscreveu. Se o seu amigo for jogar com você no mapa da Workshop, ele tem que se inscrever num mapa da Workshop também. Se você não sabe como se inscreve no mapa da Workshop, é só vir aqui em Steam, Comunidade. Espero carregar, vem aqui em Rocket League, que no caso é a Comunidade que eu já entro. E vem aqui na aba Workshop, ou se você estiver em português vai ser Oficina. E aqui embaixo estarão todos os mapas aqui pra jogar. Por exemplo, Half Pipe é um mapa bem famoso. Você pode vir aqui, descer e se inscrever. Eu já tô inscrito, então se você não estiver inscrito é só se inscrever, ok? E bom, fazendo isso ele já vai aparecer aqui nessa listinha. Bom, eu vou selecionar aqui um mapa diferente aqui, mano. Vai ser esse Beach Volley, que seria o Volley de Praia, que é um modo bem famoso aí também. Seleciona ele, dá um Swap. Vai aparecer mapa Swap Success, Underpass, Shoulder, blá 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 blá. Bom, o seu amigo, se for jogar com você nesse mapa do Volley de Praia, tem que fazer isso aqui também, beleza? Ele tem que se inscrever no mapa do Workshop, tem que selecionar Beach Volley e dar Swap aqui, que já vai estar certinho. Bom, tudo certo, agora é só iniciar o Rocket League, mano. Não tem muito segredo, não é tão difícil assim, muita gente pensa que é difícil e tudo mais. Mas é mais difícil talvez para alguns erros que podem ocorrer com você de não executar o Rocket Launcher ou o Hamash deu alguns problemas também, ok? Bom, tô iniciando aqui o Rocket League em modo janela, pra ficar mais fácil, beleza? Ó, vocês puderam escutar o barulhinho que deu? Esse barulhinho quer dizer que já carregou os mods, ok? Se eu apertar aqui em Home, já vai aparecer essa telinha aqui do Rocket Launcher, ok? Bom, primeiro eu vou mostrar aqui como que você entra numa sala normal, sem ser no Workshop, ok? No online, você tem que vir aqui em LAN Mods, Host Server, beleza? Você que vai hostear a sala. Aqui você coloca o mapa que você quer, vou colocar o mapa aqui, DFH, no Snowy, e vou colocar o Rumble Default normal aqui, ok? Vou dar um Launch, vai iniciar a sala, ok? Bom, iniciando a sala, pro seu amigo entrar na sua sala, ele vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai estar aqui no espectador, Agora, o seu amigo vai fazer o seguinte, ó, mano, eu vou sair aqui da sala só pra demonstrar como que seria o seu amigo entrando na sala, ok? Ele vai clicar em Home, LAN Mods e Join Server. Você clicou em Host Server, porque você está hosteando a sala. Então você fica lá no espectador esperando ele entrar, ok? Ele vai criar aqui em Host e Join Server. Aí aqui vai aparecer um IP pra você entrar, mano. Aqui tem um IP aleatório, mas esse não é nenhum IP, ok? Aqui você vai colocar o seu IP, o seu amigo, na real, vai colocar o seu IP que você cria a sala. Ah, qual que é o meu IP? Bom, aqui no Hamashi, aqui em cima do seu nome, vai aparecer o seu IP, barra, um outro IP. Você vai passar o seu IP pro seu amigo, esse aqui antes da barra, mano, que seria algum número, ponto, algum número, ponto, algum número, ponto, algum número, ok? Bom, esse número você passa pro seu amigo, ele vai colocar esse número aqui, que seria, tipo, alguma coisa, ponto, alguma coisa, ponto, alguma coisa, ponto, alguma coisa. É alguma coisa assim, aí ele vai dar join Ó, o meu não achou, obviamente, porque nem tem Esse IP, certo? Ele dando join Ele vai entrar na sua sala, ok? E deu, mano, é só isso, cara, é só isso Aí você já vai estar entrando Num mapa normal Com seu amigo, você pode colocar o Rumble de um segundo Pode estar modificando aí As coisas no Rocket Launcher, beleza? É basicamente isso, agora eu vou mostrar Pra vocês como que você entra com O workshop, mapas do workshop Que seria o mapa do Voli de Praia, mapa do Half Pipe E tudo mais, bom Você vem aqui em Home de novo Pra habilitar essa abinha, né? Clica aqui em LAM Mods, Host, Server Aí aqui, mano, no mapa Muito importante, mano, vocês vão selecionar O mapa Underpass Não pode ser nenhum outro, tem que ser Underpass Não seleciona esse Underpass Versão 0 aqui, é só o Underpass, beleza? Só pode ser com esse mapa Não sei porquê, aí aqui você deixa Default mesmo Deixa Noni aqui no Rumble E no Boost, a mapa eu vou botar Boost Limitado Porque vai ser o mapa do Voli Só pra mostrar pra vocês, beleza? Selecione o mapa Underpass Launch Vai aparecer Underpass? Porém, quando você entrar no Underpass Olha só, vai ser o mapa do Voli de Praia, mano Sim Então, o seu amigo pra entrar É a mesma coisa como se fosse numa sala normal Ele vai clicar no Home, né? LAN Mods, Join Server E ele vai colar o seu IP aqui E vai entrar na sua sala E vai estar jogando De boinha suave na nave, mano Não tem muito segredo, é basicamente isso Galera, interrompendo aqui o vídeo Pra alguns segundos Que eu esqueci de falar isso No meio da gravação É que só eu carrego o mapa do Voli de Praia Porque aqui no mapa Swapper Do Rocket Launcher Eu selecionei o mapa do Voli de Praia, né? Como falei no começo do vídeo Mas se eu quiser jogar Em outro mapa do Workshop Como, por exemplo, o Halfpipe Que é bem famoso É só vir aqui em Halfpipe Dá um Swap, ok? Que aí você seleciona o mapa Underpass Que vai estar carregando o mapa Halfpipe, ok? E seu amigo também tem que fazer a mesma coisa Ele tem que vir aqui E selecionar o mapa que você vai jogar Não adianta você estar com o Halfpipe Ele estar com o Beat Volley Que vai dar erro lá pra ele, ok? Beleza? Então é isso, mano Seguindo o vídeo Segue o baile e falou É bem fácil de fazer E tudo mais, né, mano? Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É basicamente mostrando aí Como que se entra Num mapa da Workshop Ou num assalto normal Com seus amigos Usando o Rocket Launcher Que você pode estar modificando Muitas coisas na partida Como o Rumble Botar o Rumble de um segundo Botar cinco bolas Enfim, mano Mudar a velocidade do jogo, né? Dá pra fazer muita coisa E a chave desse negócio É o Hamash Ou também Um outro programa aí De rede Como é que? Rede VPN, né? Que seria também um Evolve também Que funciona muito bem, ok? Bom, mano Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Dessa dica Que é muito maneiro Pra estar jogando com seus amigos aí Em mapas da Workshop Em mapas Em salas privadas Com Rumble modificado Tudo mais, beleza, mano? Lembrando, mano Só tô aqui no final Pra avisar que Se der algum erro Aqui no Rocket Launcher De vocês De não iniciar lá no Rocket League Gabinha preta em cima Eu já fiz um vídeo Explicando como que se usa O Rocket Launcher E como corrigir Certos erros, beleza? Porque no meu computador Deu algum erro assim No Rocket Launcher Eu consegui corrigir Bem de boa Então se no seu computador Deu algum erro no Rocket Launcher Ou do seu amigo Ou enfim Da pessoa que vai jogar com você É só você olhar meu vídeo E ensinar as dicas pra ele Que iria funcionar de boinhas, beleza? O mesmo também com o Hamash, mano O Hamash é um programa Que dá muitos erros Em alguns computadores Então se no seu Deu algum erro, mano Procure na internet tutorial De como corrigir um erro No Hamash Ou baixe outro programa aí Que tem a mesma função do Hamash Beleza? Como eu falei Como eu Evolve Tem uns programas aí Muito capacitados também Pra isso, beleza, mano? Então é isso, mano Obrigadão Por ter vindo essa dica aqui Importantíssima E também que seus amigos Têm que ter todos esses programas Rocket Launcher O Hamash E é isso basicamente, né? E também Se você for jogar o mapa no Workshop Ele tem que se inscrever No mesmo mapa que você, ok, mano? Então é isso, mano Abração Falou Então é isso Se gostou deixa o like Me ajuda demais Esse vídeo Deu um pouquinho de trabalho aqui Pra ensinar a vocês Tudo mais, né? Os esqueminhas E é isso, galera Se você gostou deixa o like Me ajuda E é isso, mano Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau